Ela brotou no bailão E ela tá naqueles piques Só pra começar Bebeu dois copão de uísque Balanzada e black lance Balinha já foi pra mente Ela tá na onda De vários entorpecentes Chapada É assim que ela tá Safada Viu os criada firma E já veio o sarrão Sarra na minha cintura Sarra na minha cintura Quer sarra na Glock Ou sarra na picadura Sarra na minha cintura Sarra na minha cintura Quer sarra na Glock Ou sarra na picadura Sarra na minha cintura Sarra na minha cintura Quer sarra na Glock Ou sarra na picadura Sarra na minha cintura Sarra na minha cintura Quer sarra na Glock Ou sarra na picadura Obrigado.